Tem um aqui na minha frente Deitei um ninja Andar junto aqui mesmo Ó, tem um aqui Só o lado, tá vendo? Vamos jogar pro Lopes, vamos, vamos Ó, tem um aqui Vou jogar direito aqui Deitei um, deitei um, deitei um, joga aqui Deitei direito, pronto Consegui deitar dois Deitei três, tá? Tem um Obrigado por assistir Transcrição e Legendas por Query